Viu Gil, voltando pra esfera municipal do que vem acontecendo aqui, chegou um momento que não tinha mais como, não tinha mais água pra apagar o incêndio, viu Gil? Tem mais não, tem mais não. E eles não botam. Rapaz, deixa eu dizer a você. Diga. É desde 85 que eu acompanho essa política de Paulo Afonso. Foi meu pai que me colocou, né? Pouca gente não sabe disso, mas eu sou petroleiro. Eu trabalhei seis anos em plataforma no mar. Eu não era da área de locução. E aí eu tive um acidente, tive que vir e meu pai me colocou, desde 85 que acompanha. O grupo Luiz de Deus não confia em Mário Júnior, não confia no grupo de Mário Júnior, por isso que eles não botam dentro da prefeitura, rapaz. Será, Gil? Eu tô lhe falando, rapaz, pode procurar, rapaz. Mas não confia porque eu tenho que estar, meu irmão, hein? Vai colocar uma pessoa do grupo de Mário Júnior como secretário de Finanças? Vai colocar uma pessoa do grupo de Mário Júnior no evento de cultura e esporte? Vai? Ah, vamos falar a verdade, rapaz. Vamos abrir logo o jogo. Então eles não confiam. Não confia, rapaz. E Mário Júnior? Será que Mário Júnior tava cego? Porque ele agora tá vendo. Exatamente. Quem colocou Mário Júnior dentro do grupo de Luiz de Deus foi o genro do prefeito Luizinho. Não é do Luiz de Deus. Não é dos filhos de Luiz de Deus, não. Tem filhos de Luiz de Deus que não aceita. Quem tá falando é Gil Leal. Eu tô falando de público aqui, ó. Tá filmando, ó. Não confia, rapaz. Por isso que nenhum teve vez dentro do governo, rapaz. Vai ver demais. Vai ver demais. Olha o que é que o empresário Cléssinho Inovale tá falando, ó, Ivone. Tem coisas ocultas aí. Olha a coisa chegando onde a gente tá falando. Tem que vir à tona. Olha o que é que eu tô falando. Vai estourar a bomba aí. Por isso que é tão restrito secretário, secretário. Claro, é só homem de confiança deles. Só homem de confiança, tem negócio de política. O que eles tem, hein, Gil? O que é que eles tem? Vê demais. Você não pode colocar o inimigo dormindo com você, rapaz. Viu que tava escuro. Oxi. Ah, quem tem isso tudo aqui é Gil Leal, rapaz. Me deixe. Agora fica com carinho. Não sei o que, com carinho, coisa nenhuma, rapaz. Não confia. Não existe isso em política. Não existe em política. Então, Mário Júnior foi engabelado. Prometeram muito e nada deram. Prometeram muito e nada foi acontecendo. Certo? E quando o Mário Júnior estava em Chorrochó, que eu falei ontem, com o adesivo de Marcinho, com o vereador Leco, Jair, o Cizé de Abel lá em Chorrochó, estavam lá fazendo festa pra Marcinho. Chegou a candidata, a deputada, a neta do prefeito, a Luísa de Deus. Quando viu, aí já foi acontecendo. Ela deu entrevista a mim, ela não falou no nome de Mário Júnior. Ela fez uma reunião no BTE, não levou o Mário Júnior, não tocou no nome dele. Então já rompeu o partido. E aí eu já tava de igual, ó, e... Rompeu. E agora sai essa, ó, acabou o amor entre a prefeitura e o PP. Acabou, meu pai. E eu vou dizer aqui que eu já disse ontem. Quem vai sair ganhando com isso é Mário Júnior. Também acredito nisso. Porque essa administração aí, faça uma pesquisa pra você ver o que é que tá acontecendo com o povo de Paulo Afonso. É porque funcionários de prefeitura, pessoas que têm cargo em prefeitura, não vai tá falando, mas não tá satisfeito. Porque ele não vai perder o cargo dele. Entendeu? Mas nos bastidores eles falam. Que não gostam do que tá acontecendo dentro da prefeitura. Agora eles não falam. Porque se não pegam o seu cargo de confiança de cinco, seis mil reais você perder hoje é brincadeira, Rompeu? Olha aí. Então fica todo mundo, ó, caladinho. Secretários que não se batem. É. Discussão que existe. Agora, só quem sabe isso é de leal. E agora chegou a hora. O PP vai tomar o caminho dele. Exatamente. Que não precisa de grupo de Luiz de Deus, o PP. O PP, o grupo de Luiz de Deus, não precisa de eleger. Porque se esse prefeito tá aí foi porque o PP se uniu na época para prefeito. Como disse Moisés. Se não tem essa coisa, o prefeito era galinho. Verdade. Então tá aí. Essa é a pura verdade. Pura verdade, nua e crua. Não coloca ninguém de Mário Júnior dentro dessa prefeitura do PP. É muito restrito. Só... Só você lá e eu calo. E você não pode ver nada aqui. É política, pai. Só pra quem não entende política. Política não existe isso não, rapaz. Do inimigo que tá dormindo com você. O inimigo vai tá vendo tudo. Você não sabe o dia de amanhã. Verdade. O dia de amanhã pode... Vamos esperar depois de domingo. Viu, Moisés? Vamos esperar depois de domingo com essa coletiva, com a imprensa. E logo a gente vai na segunda-feira, dia 8, saber como é que vai ficar a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso. Porque Mário Júnior anunciando que rompeu, que não apoia mais a candidata, a Luísa. Vamos ver como é que fica a bancada de vereadores na Câmara. É coisa pra pegar fogo, doutor. Tá pegando fogo, gente. Tá pegando fogo. Eu tô dizendo porque eu tô sabendo de lado de dentro. Segunda-feira a gente vai ter muita novidade. Não tá bom, não. Não tá bom. É o que o Bob Charles perguntou. Quem foi que desmanchou o grupo? É culpa de quem esse desmanche do grupo Luiz de Deus? É culpa de quem? Tá aí, ó. O gabinete do mal não queria isso? É, o gabinete do mal tá acabando com o prefeito e acabando com a administração dele. Eu vou esperar domingo. Eu tô doido que chegue domingo. A primeira vez que eu tô doido que chegue domingo. Dia 7. 8 e 30 da manhã. Pra ouvir o anúncio oficial. Vamos lá ver o que é que Mário Júnior vai falar. E ele tá correto, a decisão dele. Tem que ir pra cima. Hã? Então, Mário Júnior foi pra cima. E muita gente já tá dizendo aqui, decisão corretíssima. Você sabia que vai crescer o número de votos a Mário Júnior com essa decisão desse apartamento aí, dessa aliança quebrada? É o que o povo mais bota aqui pra mim, ó. Agora ele cresce politicamente. Vai ter muito voto em Paulo Afonso. Vai dobrar o que ele ia ter. E tudo aconteceu, Gil, por causa disso aqui, ó. Olha, lá vai. Só aqui. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha lá, Chorrochó. Solta aí. Olha lá, Mário Júnior. Meu avô era vaqueiro. Meus pais, sertanejos de luta. Me ensinaram que a palavra de um homem tem de demorar. O caso dessa viagem é de Chorrochó. É. Aquele crachazinho ali, ele vem lá no peito de Mário Júnior. Aê, Mário Júnior aí, ó. Aê, ele aí, Chorrochó. Coisa pegou, viu, Mário Júnior. A coisa agora vai. Agora o bicho pega, doutor Romulo. Acabou o amor. Olha lá, lá vem ele. Massinho. Massinho aí, abraçado com o homem. Chorrochó. Coisa pegou, hein. Pegou, hein. Então tá lá, ó. Olha lá, ó. Santinho de Massinho. Olha lá. Pegue. Pegue. Aê, agora acabou. É, então tá aí, ó. Essa é a pura verdade. O motivo da confusão. Mostra as imagens. A melhor coisa do mundo do P.A.L.E.T. é as imagens. Porque rádio é bom, agora não tem isso. O povo sabe de tudo o que acontece. O povo precisa ver a verdade. O povo precisa ver a verdade. Viu? Doce, 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 que nem mel. Doce, doce. Doce, doce. Que nem mel. Se você não tem experiência, você não cai adentro não, que você se quer. Doce, doce, como mel. Vamos embora, é, agora é. Já são 19. Simbora. Vamos embora. É sexta-feira, doutor. Amanhã você tá em Delmiro. Amanhã em Delmiro Gouveia, fazendo show com a Classic Rock. Vamos embora. Mandando muito rock and roll lá. Aí. Pra rapaziada. Primeiro, Motofest de Delmiro Gouveia. Rapaz, o Moisés botou pra quebrar no final do programa, olha aí, ó. Acabou o amor aí da prefeitura. E acabou o amor. Já era, papai. Eu vou comer meu amor. E o amor acabou. Eu fico falando e olhando pro hambúrguer, rapaz. Tá viciado, né, Gil? Viciado nesse melhor hambúrguer de...